Por isso minha voz esconde outra, que em suas dobras desenvolve outra, onde em forma de som perdeu-se o canto, que eu sei aonde, mas não vou escondir. Ligia, fingers, ser, digital, edadmita, grife, lynx, lynx, racinho, mãe felina com li, filha me fere que sim na nunx, seja, quando solange sol, litia lacera, sorella, sol, only, lonely, tu. Bestiária para altos e baixos. Sim, o poeta infinitesi temese mau em tese existe, e se mande ainda a festa nesta ani triste mau espécie que lhe é funesta. Ao ver-se perseguido o búfano, se esconde, flor de estufa, sua língua conde, corada, extingue, iris. Se tem fome e come fama, como o camaleão come ar. Ao vosso antes doce, do intestino fino ao grosso. Mais baixo que o lixeiro, que cheira a lixo, mas ao menos tem cheiro. O poeta, lagartixa no escuro, bicho inodoro e solitário, em seu laboratório, sem sol ou sal. E esta a categoria oficial do vaga, a quem, como é justo, se esbate, assim que se mate o Augusto. E esta a categoria oficial do vaga, a quem, como é justo, se esbate, se esbate, se esbate, se esbate, se esbate. Novo, amor, talco. Ovo, novelo, novo, velho, o filho em formas, achado de Deus. Infante, infante, feto, feito, dentro do centro. Nudez do nada, até o mundo, no mero número do zero. A crua criança incrustada, e o cerco, a carne de vento. Nada. O vento, onde... Ilas da Richter O vento, onde... O vento,ucha... O vento, tou, trila... O que é isso?